E aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Straight Back Por mais que eu não enxergue chances Não busco muito para prosseguir 1% é tudo o que preciso para acreditar Não vou temer o destino traçado Ou me esconder nesse caminho, seu longe Se eu ficar pro seu lado, o futuro não vai me parar Cada vez que vem pra lutar, porque eu sei que te derrotarei Eu sei que aqui não tem quem pare Minha chama sobrou um raio de copos de céu Eu vou fugir de todo o terror Quero um futuro sem medo enxergar Do futuro e o que é agora não já estou Eu não sei o passado, pois no futuro aguardado Eu sei que vou me apoiar Não quero ver você chorar A minha voz vai te levar além Eu nunca vou cair, pois eu sei que o vento vos me abraço O seu sorriso batarei Pra sempre eu protegerei você Eu não quero entre nós, nós temos que me chorar E quando você nos ouvir O meu tempo Eu não quero entre nós, eu não quero entre nós Eu não quero entre nós, eu quero entre nós Obrigado.